Nesse vídeo, quero conversar com vocês sobre essa orientação aqui. Defensoria Pública, vem aqui, esclarecimentos sobre a revisão do FGTS. Defensoria Pública da União esclarece a ação para a mudança do índice de correção do FGTS. Nessa orientação, a Defensoria Pública orienta não entrar com a ação de revisão do FGTS e eu vou te explicar para você tomar muito cuidado com isso, porque sim, você pode ser prejudicado. Fica comigo até o final para você entender o que eu tenho para falar. Se você assistir esse vídeo só ao comecinho, você não vai entender. Se você ver o título, você não vai entender. Para, assista o vídeo até o final, entenda o que eu tenho para te falar e aí você vai tomar a sua decisão de entrar ou não com a revisão do FGTS. Aqui quem fala é Rodrigo, sou o advogado e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Oi gente, vamos aqui direto para essa reportagem aqui. Ela é um pouquinho antiga gente, mas até hoje ela influencia pessoas a não entrarem com a ação de revisão do FGTS, porque é uma orientação da Defensoria Pública da União. Eu vou te explicar, trazer os meus argumentos aqui sobre essa questão, mas eu quero que você deixe para mim nos comentários se você já deu entrada no seu processo de revisão do FGTS ou se você não deu entrada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para você saber tudo sobre a revisão do FGTS, se manter informado. Acompanhe o nosso Instagram, arroba Rodrigo Galati DV. Muito conteúdo para você, trabalhador. E vamos aqui entender alguns pontos, gente. Estamos a menos de nove dias do julgamento da revisão do FGTS. A DEI 5090 vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal e vai decidir se os trabalhadores terão ou não direito à revisão dos valores depositados no FGTS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Rodrigo, como que eu faço para pedir a minha ação de revisão do FGTS? Como que eu faço para fazer esse pedido? Gente, a melhor forma é você entrar na justiça com uma ação judicial e pedir a revisão dos valores depositados no FGTS. Só que aí, vem a Defensoria Pública da União e orienta você não entrar com o processo. Vamos aqui entender a reportagem e eu vou explicar a minha opinião sobre esse tema. Aguenta até o final para você entender o que eu tenho para te falar e você tomar a sua decisão de forma consciente. Vem aqui. Defensoria Pública Geral do Estado de Ceará. Esclarecimento sobre a revisão do FGTS. Essa reportagem é um pouquinho antiga, mas até hoje tem gente que se apoia nela. Inclusive eu tenho recebido questionamentos de trabalhadores sobre essa questão. Vamos aqui entender. Defensoria Pública da União esclarece a ação para mudança de índice de correção do FGTS. Olha só. As unidades da Defensoria Pública da União, DPU, têm sido procuradas por muitas pessoas solicitando habilitação em ação civil pública ou ajuizamento de ação individual para recálculo da correção monetária da recomposição do FGTS a partir de 1999 por meio de índice que reflita melhor a inflação do que vem atualmente utilizado. A taxa referencial TE. O interesse no assunto foi reavivado com a proximidade do julgamento pelo STF. Aí vem aqui. Em 2014, após atender um grande volume de solicitações da assistência jurídica gratuita relacionadas a esse assunto, a DPU ajuizou a ação civil pública na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que recebeu o número. Vem aqui o número. A ação foi julgada improcedente, houve recurso de apelação pela DPU, o qual ainda não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão nessa ação civil pública, caso favorável, beneficiaria a todos os trabalhadores de baixa renda ou não. Olha aqui. Vem aqui dizendo que a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública e que se essa ação civil pública for julgada procedente, vai beneficiar todos os trabalhadores. Calma que eu vou te falar a minha opinião sobre esse tema. Olha só. A DPU esclarece que não é necessário entrar com a ação neste momento ou solicitar habilitação no processo, na ação civil pública, o que não é possível em ação coletiva. Assim, não há necessidade de procurar a DPU com esse objetivo agora. É preciso aguardar o fim do julgamento da DEI 5090 no STF e verificar o impacto nas demais ações, o que inclui aqui a ação civil pública. E aí vem aqui. Se o julgamento no STF for favorável, caso TRF4 dê provimento ao recurso da DPU e depois não houver mais possibilidade para que nenhuma parte recorra ao trânsito em julgado, deve ser publicado um edital a fim de comunicar aos interessados para que proponham ações individuais com o objetivo de executar a decisão favorável Defensoria Pública da União. Então, olha aqui. A DPU esclarece que não é necessário entrar com a ação neste momento? Gente, eu quero que vocês reflitam aqui alguns pontos, tá? Primeiro, quem vai julgar a revisão do FGTS? É a Defensoria Pública da União ou é o STF? Quem vai dar a palavra final? Gente, é o Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente. A Defensoria Pública da União pertence ao Judiciário? Ela que vai analisar essa questão? Também não. Vai ser o Supremo Tribunal Federal. E eu te pergunto. É possível prever um julgamento? Gente, é impossível. A gente pode especular, dizer que vai julgar sim, que vai julgar assado, dependendo do que? De julgamentos anteriores. Mas é impossível, gente. O Supremo Tribunal Federal está em constante mudança. Mudança de julgamento, mudança de ministro. Então, é impossível cravar com 100% de certeza como que vai ser o julgamento da revisão do FGTS. E qualquer profissional que garante isso para você, fuja desse tipo de profissional. É possível a gente apontar quem tem mais chances de ganhar, mas com 100% de certeza? Isso é impossível. E quando a Defensoria Pública da União orienta você a não entrar com o processo, eu entendo que ela está extrapolando a sua competência. Por quê? Se quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, como que ela vem orientar você a não entrar com a ação, sendo que ela não sabe como que vai ser o julgamento do Supremo Tribunal Federal? E se acontecer você pegar, seguir essa orientação, não entrar com a ação judicial, vir lá ao Supremo Tribunal Federal e reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrar com a ação judicial? Ah, Rodrigo, a DPU me orientou errado. Eu segui a orientação da DPU e foi prejudicado. E agora? Simplesmente o problema vai ser seu. Você vai ficar sem receber a revisão do FGTS. Então, gente, toma muito, mas muito cuidado com essa questão. A DPU, aos meus olhos aqui, ela foi irresponsável. Por quê? Porque não vai ser ela que vai julgar. E se acontecer do Supremo reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrou com a ação judicial até a data do julgamento, quem seguir essa orientação aqui vai ser prejudicado. Então, tome muito, mas muito cuidado. Saiba que sim, existe o risco do STF reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrou com a ação judicial até a data do julgamento. Também tem a possibilidade de reconhecer para todo mundo? Tem, gente. Entretanto, toma cuidado com isso, porque se não acontecer esse julgamento, se o STF não reconhecer para todo mundo, quem não entrou com a ação judicial pode ser prejudicado. Aí, gente, é melhor prevenir do que remediar. Entrar com a ação e ficar garantido. Então, gente, concluindo, tudo pode acontecer quando o Supremo Tribunal Federal julgar a revisão do FGTS. Inclusive, levar em considerações questões econômicas e políticas. Por quê? É mais fácil o Supremo Tribunal Federal reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrou com a ação judicial e pagar ali um valor menor, porque apenas poucos trabalhadores entraram com a ação judicial. Ou reconhecer para todo mundo, dar uma canetada, pagar bilhões, e a Caixa Econômica Federal até mesmo ter o risco de ir à falência. O que você acha que o Supremo Tribunal Federal vai fazer? Vai sacrificar um banco, de certa forma, público? Gente, é essa questão que você tem que pensar. Eu acredito nisso, mas saiba, não tem como eu prever para você. Mas entre conferir para todo mundo e apenas para quem entrar com a ação judicial, eu entendo que é mais fácil dar apenas para quem entrou com a ação judicial, porque o rombo é menor e eu faço ali, dou um cala-boca apenas para quem entrou com a ação judicial. Minha opinião, gente, não tem como eu prever o que vai acontecer. É isso, gente. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Você entendeu o que eu te falei? Entendeu o fundamento da minha opinião, que é toda pautada na parte jurídica? Deixa para mim também nos comentários. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Dúvidas, questões nos comentários. Espero que tenham gostado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.